Caros irmãos de cor, obstinados por arte, estou aqui fazendo esse vídeo que eu estou muito feliz nesse momento. Obrigado por você ter aberto esse vídeo também para poder acessar um pouco de conhecimento que a gente compartilha nesse projeto de empreendedorismo para tatuadores que nós estamos fazendo junto com o apoio da Artfusion, que é a maior loja de suplementos do Brasil, e agora, felizmente, falando aqui com o Bruno Scheper, um dos administradores do portal, aqui na página do Facebook, Tatuadores e Tatuados, permitiu que a gente pudesse divulgar esses vídeos que a gente faz com tanto carinho para artistas que estão começando, inclusive começando me remete a um pensamento muito interessante que eu me lembrei agora. Tudo na vida depende de um bom começo. A iniciativa de fazer essas páginas, como o Bruno Scheper faz parte, no Facebook de arte, onde a gente expõe os nossos trabalhos, onde a gente tenta compartilhar um pouco de conhecimento, é uma forma de nós trocarmos informação em prol de evoluirmos no nosso trabalho, evoluirmos como seres humanos. Eu costumo, inclusive, dizer que nós deixamos de ser amador quando agimos como profissionais, e a gente tem aqui ferramentas como o portal de tatuagem aqui no Facebook, aberto para todo mundo. Você que quer ser membro, é só entrar lá, Tatuadores e Tatuados, e faça parte do grupo, faça parte da panela, ou queira chamar como você quiser, que o importante é unir, porque a união faz a força, já dizia Newton, uma das leis de Newton, caso você não saiba quem é Newton, não é o pedreiro que consensa a sua pia, é o Newton, um dos maiores físicos que já teorizou sobre a gravidade, sobre tantas outras coisas, que eu não vou saber falar bonito aqui sobre o Newton, porque eu sei muito pouco sobre ele, mas eu tenho uma curiosidade imensa de saber realmente quem foi o grande Newton. Newton, inclusive, tem um pensamento muito interessante, que ele teorizou e provou que a gravidade existia, como tem um pensamento que faz você refletir, da seguinte forma, todo mundo viu a maçã cair, mas só Newton perguntou por quê, e foi exatamente com esse questionamento que ele descobriu a teoria da gravidade, que inclusive deu base para o Einstein fazer as suas teorias, se basear nas suas teorias da relatividade, né? Bom, tem até um documentário no History Channel, se você quiser botar lá no YouTube, chamado A Vida de Einstein, alguma coisa assim, que é um documentário de 1 hora e 29 minutos, muito interessante, caso você queira se aprofundar nos estudos da física quântica e da física da relatividade, que o Newton contribuiu para que o Einstein elaborasse essa teoria maravilhosa, né? Bom, voltando aqui, sendo a física para a tinta, né? Para a arte, onde a gente tenta sempre fazer com que a tinta não seque, com conteúdo, com iniciativas como essa de empreendedorismo, que a gente tenta compartilhar um pouco de conhecimento, para não me estender muito, que eu adoro falar, eu pesquisando em empreendedorismo, né? Porque é um assunto que eu gosto muito e também estudo paralelo ao meu trabalho de arte, existem algumas regras para você se vender mais. Algumas pessoas, inclusive até a Daniela Iperroni, que está aqui no Facebook, há um tempo atrás ela fez uma campanha cobrando um valor de 30 reais nas suas tatuagens, porque onde ela tem estúdio, aqui no Rio de Janeiro, ali na Ilha do Governador, tinham pessoas que eu costumo chamar de indigentes contaminantes da arte suprema. Eu achei esse nome bonito porque representa exatamente aquelas pessoas que não contribuem nada para o nosso trabalho. E ao mesmo tempo contribuem porque a gente nunca vai ser como eles e muito eles como nós, né? Porque a partir do momento que você investe em conhecimento, eu acho que é a melhor forma de você ter lucro não só no seu trabalho de arte, mas como você poder sobreviver de arte num país igual ao nosso, que é a única coisa que a gente aprende de ver na televisão e sabendo um pouco da história do Brasil que passa os outros para trás e é a melhor forma de você ter vantagem na vida. É a filosofia dos nossos governantes, não do povo, porque o povo é maravilhoso. Nosso país é maravilhoso, o problema é que é mal frequentado e mal gerenciado. Bom, falando dos indigentes contaminantes da verdadeira arte, que são essas pessoas que comam barato, nos motiva a perceber que a gente não tem que se preocupar com essas pessoas, com esses indigentes. A gente tem que se preocupar em criar ferramentas e macetes e recursos para que a gente possa sempre alcançar aquele cliente que vai pagar aquilo que a gente acha que vale o nosso trabalho. Eu criei algumas regras muito interessantes, que inclusive eu peço até para que você pegue um papel com caneta, para que você possa anotar, ou então você reveja o vídeo, que seria maravilhoso, inclusive quando você estiver revendo o vídeo, você dá um like aí para poder fortalecer a nossa firma, que afinal de contas a gente está aqui espalhando a dita, porque o conhecimento compartilhado é um conhecimento em dobro. Tem algumas regras. O que faz você vender mais? Eu estou falando não só você com pessoa, mas você dentro do seu estúdio de tatuagem, até mesmo no trabalho que você faz na pele, ou até mesmo no papel, ou está mesmo na tela, não importa. Tem algumas regras. Uma delas é o seguinte. Quem visita mais, quem oferece mais, quem se prepara mais, quem se mobiliza mais, e quem se reaciona mais, quem estuda mais. Essas regras, independente das ordens dos fatores, não altera o produto, isso é uma das regras de matemática, inclusive eu gosto, adoro matemática, né? Pena que eu não consegui passar na escola sem ser colando, mas eu me esforcei para estudar matemática, mas a minha função é arte, fazer o quê? Essas regras, eu vou explicá-las detalhadamente. Quando se fala quem visita mais, mas visitar o quê? Você pode visitar não só estúdios, visitar como páginas de arte, né? Como essa que tem uma ótima iniciativa, né? De mostrar trabalhos de pessoas que são profissionais, mostrar trabalhos de pessoas iniciantes. Eu sempre costumo dizer que você não tem que se preocupar em começar pequeno, já que você quer se tornar grande. Porque o importante é você ter a iniciativa de você seguir em frente, você ter aquela motivação, aquela motivação, você se implacar no seu objetivo, no seu desejo de alcançar aquilo que você quer. Inclusive, uma das iniciativas do projeto de empreendedorismo para tatuadores, que tem o apoio da Artfuse agora, da tatuadores e tatuados, não posso também esquecer da Patrícia Penteado, que dá uma força maravilhosa, e o Filipe do Tatu Du também. É exatamente fazer com que a gente prolifere a arte cada vez mais com qualidade. Quando você visita mais, estou falando não só as páginas de arte no Facebook, que tem acesso ilimitado, você pode ver qualquer hora do dia, qualquer momento, você frequentar galerias de arte, você frequentar museus de arte, você comprar uma revista voltada para o tema de pintura, de aquarela, de desenho, você está sempre se especializando, você está sempre buscando, no caso, adubo para essa caixa aqui, sempre florescer boas ideias. Esse adubo faz com que você impulsione o seu trabalho de arte, com conhecimento. Então, quem visita mais e mostra principalmente para o seu cliente que você está indo, que você está acessando essa informação, isso agrega valor ao seu trabalho. Muitas pessoas acham que a tatuagem deve custar X, mas custa X por quê? A partir do momento que você mostra para o seu cliente que ele não está gastando, ele está investindo, você vai começar a ter retorno que você almeja no seu trabalho. Bom, como eu falei, essa é a segunda regra, quem oferece, o que você oferece para o seu cliente? Eu acho que você tem nos seus tatuagens, a partir do momento que ele pensa em fazer um tatuagem com você, ele já está pagando a sua tatuagem. Em que momento? Porque ele está pagando o investimento que você fez na internet para divulgar seus trabalhos. Ele está pagando a sua internet para você ter os seus trabalhos no Facebook, você ter um trabalho no Instagram. Para você, no caso, você está pagando a água quando ele vier aqui beber. Então, você tem que oferecer alguma coisa para o seu cliente para que ele possa se sentir valorizado, para que ele possa perceber que tudo o que ele está fazendo, ele vai ter um retorno disso. E o que a gente faz na pele dos clientes é uma forma maravilhosa de mostrarmos o quanto nós somos competentes em realizar isso. Quando isso é oferecer, você sempre tem que pensar em oferecer alguma coisa para o seu cliente. Uma das regras também que é para você, que eu citei aqui, uma delas, que é quem se prepara. Quem se prepara mais, quem se prepara mais, vende mais. Quem oferece mais, tem um retorno maior. Quando você se prepara para mostrar para o seu cliente que você é um artista, que você não é mais um tatueiro, que você não é mais um digente contaminante da verdadeira arte, há essas pessoas aí que não posso nem citar o nome, que pagam esse valor tão baixo na tatuagem, que infelizmente vão continuar cobrando isso até não sei quando, porque são pessoas que vão sair dessa situação quando começar a acessar essas páginas de arte no Facebook, como o Tatuadores e Tatuados, como começar a ver os vídeos de empreendedorismo, porque existe mercado para todo mundo. Existe preço para todo tipo de cliente. Basta saber qual cliente você quer almejar. Basta saber qual cliente você quer fazer o seu trabalho. Por exemplo, há pouco tempo eu estava vendo no Facebook, em uma dessas páginas, nem sei se foi nesse do Tatuadores e Tatuados, que a pessoa falava, estou procurando um tatuador que me come barato, alguma coisa nesse sentido. Gente, eu fico pensando, eu não quero ter um trabalho, eu não quero fazer um trabalho meio de arte, ou uma pessoa que não valoriza o meu trabalho. Para para analisar, a gente tem que buscar as pessoas que querem ter o trabalho, que pode estar fazendo um frio de 5 graus, mas a pessoa está de camiseta, porque a tatuagem que você fez no braço dela tem que ficar à mostra. Então, por isso que essas regras de vender mais, que eu estou citando aqui, e nesse caso eu estou falando especificamente de quem se prepara mais, é exatamente você se preparar para mostrar para o seu cliente que você está apto a fazer isso. Como é que você demonstra isso? Exatamente utilizando esses recursos dessas páginas de arte no Facebook, voltados para tatuadores, voltados para artistas, onde você vai estar sempre divulgando o seu trabalho, onde você vai estar sempre mostrando o tempo todo que você está preparado a fazer o que ele deseja ter na pele. Um dos outros critérios também, eu fiz uma colinha aqui, não sei se caso você não tenha percebido, desculpa o barulho, está um pouco confuso, quem se motiva mais? Você tem que se auto-se motivar. No nosso meio de arte hoje em dia, para analisar, todo mundo bate no seu ombro e fala, foda-se se você é artista. A partir do momento que você tatua uma celebridade na televisão, que você tatua um artista, as pessoas não vão bater no seu ombro, vão bater na sua porta para querer uma oportunidade de trabalhar no seu estúdio. Então a gente tem sempre que estar motivado e se auto-motivar para que a gente possa, no caso, independente das críticas que a gente recebe às vezes no nosso trabalho, inclusive você que é iniciante, que acha que, porra, vou apostar um trabalho aqui e você vai querer que todo mundo fale bem. Não, não se preocupe somente com os recados bons. Então você tem que ter mais atenção aos recados que sugerem algo para você, que são críticas construtivas. Eu sempre costumo falar que se você não tem crítica, você, sinceramente, não tem sucesso nenhum. A partir do momento que você passa a ter críticas, você passa a ter aquele momento da pessoa ter a inveja de querer ser como você, como costumo falar que a inveja é a forma mais singela de admiração. Nunca pense que a inveja é uma coisa ruim. E você, se motivando dessa forma, você vai estar sempre em um tropeço, em um dia ruim, não fazer com que isso se torne um pensamento negativo que impossibilite você de seguir em frente. A última questão aqui dos critérios que eu falei, de se vender mais, é você se relacionar mais. O que eu quero dizer com isso? A forma de eu ter feito essa iniciativa e de ter feito esses vídeos de empreendedorismo, que caso você não tenha percebido, a gente não edita, eu estou filmando aqui eu mesmo, meu irmão santa, é uma forma de nós divulgarmos e proliferarmos um pouco de conhecimento em prol de você mesmo aí ter o sucesso no seu trabalho. Em prol disso, eu acabo tendo uma visibilidade no canal do YouTube, na parceria agora que eu estou fazendo com o Bruno Scheper, aqui pelo Tatuadores e Tatuadas, pelo apoio da Artifuso, pela Patrícia Penteado, pelo Felipe. São pessoas que quando você agrega ao seu relacionamento, você impulsiona o seu trabalho. Como existem campanhas interessantes no Facebook, compartilha a minha foto e ganha uma tatuagem de um valor X. Então, de uma certa forma, ele está se relacionando com os seus clientes, ele está sendo criativo em mostrar o seu trabalho para outras pessoas e fazer com que essas pessoas percebam que é interessante você fazer o trabalho com ele, porque ele é um grande artista, porque ele está aparecendo, porque, sinceramente, quem não é visto não é lembrado. Uma dessas regras que a gente está falando aqui que é o de se relacionar é você também ser humilde, você chegar na convenção, mesmo que as pessoas não achem que você é uma estrelinha, cara, fale com todo mundo, dê bom dia, dê boa tarde, você sai no seu prato e fala com o porteiro, fala com o cara que está trabalhando na rua, é você se relacionar. Você está... Um caso aqui muito interessante, uma vez eu estava aqui na varanda aqui do estúdio, tinha um cliente procurando o estúdio e o lixeiro apontou para cá, porque toda vez que eu vou no supermercado e encontro com o lixeiro, eu dou bom dia para ele, falo se ele está bem, se ele está barrendo direito à rua, se está no bom dia e ele sabe que eu tatuo. Então ele apontou para o meu cliente o estúdio, que o cliente não estava conseguindo achar aqui. Bom, enfim, essas dicas são exatamente para você botar em prática, não é para você ficar olhando a minha cara aí, achando que estou gastando o seu tempo assistindo esses vídeos, muito pelo contrário, a gente está aqui investindo tempo, porque tempo, sinceramente, é dinheiro. Então, eu... Com o apoio aqui do Tatuadores e Tatuadas, que vou estar divulgando esses vídeos aqui na página, eu sugiro vocês seguirem e botarem em prática essas dicas, para se vender mais, você precisa visitar mais, oferecer mais, se preparar mais, se bombilizar mais e se relacionar mais. isso não é uma regra, mas são pequenas ferramentas que vão fazer você impulsionar o seu trabalho em prol do seu objetivo maior de conseguir ter retorno no que você está investindo no seu trabalho de arte, porque no nosso país é muito difícil. Valeu, galera, muito obrigado, agradeço a todo mundo que está assistindo o vídeo até agora, porque eu falo para cacete esse negócio de ter que... Ah, faz um vídeo só de quatro minutos, não vou fazer vídeo de quatro minutos, vou fazer um vídeo enquanto tiver vontade de falar, porque eu gosto de falar, né, isso é uma habilidade que eu demorei muito para poder adquirir que eu era uma pessoa tímida. Mas, enfim, eu queria agradecer, como eu estou falando, que eu acabo me perdendo, eu fico tão empolgado, e agradecer a você que está assistindo o vídeo, espero que você compartilhe esse vídeo no Facebook, isso vai dar uma força muito grande para o meu canal, se inscreva no meu canal, possa, no caso, divulgar isso para outras pessoas também, para outros artistas, e eu espero que você, com o resultado que você adquiriu, obtendo essas informações, que você possa fazer um comentário também no meu canal no YouTube. Valeu, galera, muito obrigado aí, não esqueça de deixar um like aí, queria agradecer novamente o Bruno Shepard que me abriu para sua oportunidade para poder fazer esse vídeo aqui pelo Tatuador de Tatuatos, Felipe Tatudu, Patrícia Penteado, e, é claro, a grande loja de supply da internet, a Artifuso. Valeu, galera, muito obrigado, e agora são só 11h05 da noite, está escuro, mas eu vou dar um peguinho ali no meu mecânico, dá uma olhada ali, ó, dá um peguinho aqui, valeu, galera, eu vou tentar fazer um vídeo hoje ainda, mas não sei, eu estou com fome, então eu acho que vou só dar um peguinho e a gente vai continuar depois, valeu, muito obrigado, e até a próxima. Eu vou estar pensando aqui no que eu vou fazer no próximo tema, e acompanhe aí o nosso canal, e muito obrigado, vou filmar ali de novo. Valeu, galera!